E aí você? De boas, mas de boas mesmo, ó! Que bom, então! Eu sou o Vimas e começo agora mais uma pausa para esse pé! A melhor maneira de recuperar os seus pontos de alma gastos e assim não correr o risco de se tornar um zumbi. Bem-vindo de volta ao Mundo Maple, de MapleStory 2! O 2, isso é interessante, é tipo um prequel, eu não sei como se fala em português, mas a história acontece antes da história do MapleStory 1. Curioso, né? Curioso! Vamos ver isso aí, vamos ver como ficou esse joguinho que foi lançado no ocidente faz poucos dias. Ah, eu não consegui gravar no lançamento, mas eu gravei no Betatest, pá, gravei antes do lançamento. América do Sul! E aqui está ele! Narf, nosso herói com um penteado de K-pop! Nada mais apropriado para um jogo desenvolvido por uma empresa coreana, tipo o Ragnarok Online! É a Nexon que desenvolveu o joguinho aqui, ou ela só distribui? Pelo que eu recordo, são várias empresas aqui, opa, historinha! Oh! Agora, bora ler o livrinho aí! Duas deusas, uma do bem, outra do mal. Começou o clichê isso aí! Elas criaram muitos mundos, mas o mundo Maple era o maior de todos. Hum, tá, provavelmente a do mal vai vencer, porque aí o mundo precisa de heróis. Porque se o mundo estivesse de boas, aí não precisava de heróis. Então é bom que o mundo não esteja bem. Hum, algum escritor russo aí importante disse que felicidade não dá história. E é tipo isso, tipo isso. Ó, ó só, ó só. Tu vem já? Todos os bichos virando monstro. Aê, matou-lo! Bora caçar. Tá, já entendemos essa história! Quando é que eu começo matando os monstrinhos e ganhando XP? É isso que nós queremos saber. E para quem não está acostumado com MMORPGs, o que é XP? É XP ou Experience, pontos de experiência, que nos servem para progredir de níveis, nos tornarmos mais poderosos e assim protegermos o mundo melhor com o heróis que somos, né? Ou pretendemos ser. Ah, são três lapentas. Me lembram de The Legend of Zelda, Ocarina of Time, que tem três pedrinhas também. Sabe, quando o Link é criança, tem três pedrinhas, não me recordo do nome delas. Sábios, tinha sábios, ó. Nexon, tá copiando aí da Nintendo, é isso? O que que houve? Faltou a criatividade? Só que aí o que aconteceu? Os sábios aí foram corrompidos. Tipo o Senhor dos Anéis. Tá lembrado? Dos Espectros do Anel. Que antes eram, tipo, do bem, mas aí receberam anéis de poder e aí ficaram, tipo, do mal. Pois é, o Sauron, que tinha um anel, aquele anelzinho dourado, do Frodo, pá. Ele fez outros anéisinhos de poder lá e distribuiu para uns importantes aí. E os importantes, ó, anelzinho de poder. É isso aí. Os campeões barra heróis precisam se levantar de novo. Eu preciso rever o meu vídeo pra... Prestar atenção nesse filminho. Ai, ai. Mobas te usando tecla D. Sabendo, sabendo, eu joguei o Beta Test, Manolo. Eu não sei se gostei muito desse penteado não, hein? Não gostei muito não, hein? O penteado original do Narf talvez fosse melhor. Mas é que aí lançaram esse. Ou eu não tinha visto ele antes, eu não sei. Eu queria experimentar. Eu tava numa onda de ouvir K-Pop. O Big Bang fez o Fantastic Baby. Pã, 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 pã. Eu tô sabendo na diagonal, tá? Não precisa me ensinar. Estamos sabendo, espaço, pula e pá. Eita, mudou. Mudou do Beta. Não era assim não, hein, aqui, hein? O que houve? Antes tinha um Rei Cogumelo pra eu atirar. Aproxime-se e aperte Control. Mais Control. Hum. Então tá, hein? Era um Rei Cogumelo aqui, não era? No Beta? Ou eu que tô mal lembrado? Tô mal lembrado? Valeus, valeus. Você tá me ajudando muito, hein? Na autoestima. Só que não. Hum. Durante toda a minha vida, as pessoas sempre me disseram A ciência por si só não vai garantir a paz no mundo, Maple. Essa é uma hipótese razoável, se você for tonto. Eu digo. Hum. A tecnologia certa é capaz de fazer qualquer coisa. Pode romper qualquer barreira, pode equilibrar qualquer situação. Entendi, o Narf é um supercientista confiante de que a ciência trará a paz no mundo, Maple. E essa aqui é a nossa assistente. Eu tô lembrado dessa história. Eu vi isso no Beta. É divertido, é divertido. Eu queria poder continuar com a minha assistente depois, durante o jogo. Até porque ela tem atributos que eu valorizo muito. Tipo, tipo bunda. Perdeu, é o Deus Time, é o nome da cidade, né? Beleza. Vamos ver aí o que acontece. Fale com a Aisha, que é a nossa assistente. Cheia dos atributos. Cadê Aisha? Esse pack tá no final dessas setinhas. Adoro esses jogos 2018. Tudo Nutella, tudo nos ajuda. Tudo Easy Mode, né? E aí, Aisha? E aí, Aisha? De boas? Mas, de boas mesmo. Que bom, então. Assistente afetuoso. Ah, o jogo tá em português agora? É isso? E aí? De boa, mina? Como que cê tá? Como vão as coisas? Chefe, ela nos pergunta. E continua dizendo. Estamos recebendo uma leitura estável de energia? Se pá sim, se pá sim. Vejo que a cidade tá funcionando. Deve tá. Então, se a gente é tipo o chefe, dono da Eletropaulo. Eletropaulo versão Maple. Se você não é de São Paulo, não é a Eletropaulo, né? Que cuida da energia elétrica. Eu não sei. Eu não sei o nome das empresas aí. Mas, é isso. Vamos terminar de conversar com a nossa moreníssima assistente. Segui-la até nosso laboratório. Ver se tá tudo de boas mesmo. Eu não sei. A essa altura eu esperava já ter ganho uns itens. Estamos vendo. Umas exclamações. Pá. Cheiro de queimado. Oh. Tá. Agora entendi. Nossa usina de energia tá queimando. Ih. Extintor? Cadê o extintor? Extintor. Aquilo que não tem no Rio de Janeiro, né? Lá no museu? Pois é. Dramática a situação. Mas estamos num mundo de fantasia criado por sul-coreanos. E a Coreia do Sul é um país sério. Eu espero. Então vocês bora apagar o fogo? Bora. Como assim? Apagou? Ah. Eu já tô com o extintor? Então tá. Cadê o extintor? De onde eu tô tirando esse extintor? Você tá me deixando preocupado? Oh. Isso foi. Mais rápido do que eu esperava. Dá pra subir aqui em cima? Ou será? Dá. Esses jogos hiper interativos. Curto muito. E aí, mina. Cheguei por trás agora. Que você tenha me dizer, hein? Hum, 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 hum. Essa foi por pouco, acha. Foi por muito pouco. Como que eu vou fazer pra andar? E pra apertar X? Usar as redes especiais? Porque eu tenho que andar com a mão esquerda. Teclas WASDE. E aí logo abaixo estão os botões de ataque. Como que isso funciona? Pelo menos o CTRL aperto com o dedinho. Aí até dá. Sabe, eu fico com esses três dedos nas teclas de movimento. O dedinho atira. Aí espaço pula com meu dedão. Só que... Z, X, D, V... Aí complica, hein? O que é isso aqui? É O que tá escrito? O? O? Mirar? Hum. Como que eu vou apertar O? Hein, Aisha? Como que eu vou? Como que eu... O que você espera que eu jogue esse jogo aí, ô, mina? A temperatura do núcleo está estabilizando. Posso dizer só de olhar. Não me diga. Talvez você tenha chegado a essa conclusão. Porque ele não está mais pegando fogo. Pô, 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 pô. Piripi, piripi, piripi. Ah, isso aqui eu tô lembrado. Lá da... Do Beta. É quando as inimigas atacam, não é? São tipo... Um urso... Eu lembrava só do urso. E sei lá. Mas os outros também não são mais intimidadores do que o urso. Tipo, um urso de pelúcia chamado Jacky. Um... O que é isso? Nem sei definir o que é isso. O Brighton. E a Claudine. Exército anti-magia. Então tá. Mas eu sou um heavy gunner. Eu sou um cientista. Vocês atacaram a pessoa errada, viu? Claudine. Urso. Pô, Aisha se leva a tiro aí e fica de boinas. Pô, pelo que percebi, a mira do Nerf é automática. Não preciso ficar mirando e pá no Asde. Só segura o Ctrl e ele vai mudando. Matou o inimigo, ele já gira pro próximo. Não é não, Claudine? Você acha disso? Pelo visto, ela não tem nada a nos dizer. Quem tem é a Aisha, com sua enorme interrogação dourada sobre sua cabeça. Tô bem, Aisha. De boinas, Manola. E são visitas inesperadas, concluída. E agora, quando a gente enfrenta as visitas? Que nem a gente faz com nossas tias no Natal. Hã? Hã? Você não enfrenta sua tia no Natal? Ó, você ainda tem muito a aprender, hein? Com um MMORPgista. Eu tô envelhecendo, eu tô me tornando eu mesmo o tio do pavê. Ou pior, né? Pelas piadas que eu tenho feito nos vídeos, Eu já... Já decaí muito abaixo do pavê. Opa, Kume. Derrote. Check. Deveria ser mais forte, né, o senhor? Check. Vamos usar um especial nele. Opa, como que eu... Tá ruim. Ruim demais esses controles. Meu senhor. Pronto. Nenhum hit o Darf tomou? Tamo aí, sem hit. Sorridente, pá. Protocolo feliz iniciado. Que que protocolo feliz é esse? Ah! Ah não, a gente vai destruir nossa própria usina, é isso? Pra afastar as inimiga. Aí não, hein? Tava morto tão bem. Fuja do laboratório. E aí, a cidade vai ficar sem energia elétrica? Mas agora pelo menos eu entendi Por que que eu parti pra essa vida de aventureiro profissional, né? Eu era um cientista bem sucedido E pá, até que eu... Me empolguei. Edelstein. Após o protocolo feliz. Agora vamos ver, né? Se a gente não abriu um buraco na cidade Como aconteceu no Beta. Eu percebo que a história tá um pouquinho diferente. Tom se desespero por surpresas. Mas isso não foi uma surpresa. Aí o prefeito vai ficar Ó, agora se me deve Um milhão de reais em barras de oro. E aí o Narf vai ficar Ixi, eu não tenho um milhão de reais Nem em dinheiro, Manolo. E aí vai aparecer um indiano lá Que vai falar Eu pago, Narf Se você trabalhar pra mim como aventureiro. E opa, pisei na lava. Cadê? 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 Cadê o indiano? Ô, chefe indiano. Cadê? Ó, aí chegou o indiano. O Ledin. Eu pagarei. Que bom que tem gente Gente assim no mundo Que quer comprar escravo. Ah, não me lembro O que é isso? Tô fazendo carinho na minha cabeça? Tô devendo, não nego Não pago também. Ô, isso tudo é player? Tudo é jogador? Ho, ho, ho Mas vamos ver Vamos ver o que eu ganhei aqui. Veio de cobre? Tipo um minério Pra gente fazer uns itens Barra equipamentos O que é muito importante Pra um aventureiro? Tipo umas armas Então tá Amigos Amigos? Como assim? Mensagem? Mensagem de quem? Nunca leio minhas mensagens Eu não sei Me perdoem Se vocês estiverem me enviando Me enviando mensagem Me enviando coisa Areto Hum Que sexy Opa, tem umas solicitações aqui de amizade Aceitando tudo Aceitando tudo É, ilimitada a lista de abiquinhos? Se for Todo mundo aceita Aí pode ir me adicionando Que aí eu visito a casa de vocês E pá Visitar a casa da pessoa mais bonita aqui Tem que ser mulher, tá? Opa Olha só Eu tenho um arco-íris Hum Valeu, jogo Por me tornar ainda mais gay Vamos visitar a casa dessa menina Que ela parece bonita Não? Não? Não, não Ela me degou Vamos visitar a casa de um contato nosso Senão ele não vai negar a gentileza Entendi Então Se eu não posso sair visitando as pessoas aleatoriamente aí Oh Tamanho da casa da Manolo aqui Minha casa no Beto era mó pequena Como assim? Todo esse terreno Ou não Ou a casa dela é só isso aqui Que tá murado Spock é só isso aqui Hum Opa Pegando o item do Zotto Uma abóbora Vejam só Que kawaii Abóbora morcego Eu quero uma abóbora morcego Posso pegar mais item? Não? Não? Oh Vou visitar todo mundo Opa Eu sou nível 4? Como artilheiro É isso? Ah Heavy Gunner foi traduzido pra artilheiro Entendi Eu não sei Sensual Sensual Olha o povo aí no maior PVP Só que eles não tão percebendo Não tão percebendo que eles não se atingem uns aos outros, né? Tão aí no PVP de Eles tão atacando os pássaros? Talvez eles queiram pássaros pra pôr nas suas cabeças Estrada real Foi destruída com um terremoto Tria está tão perto Mas tão longe Como é poeta? Poetiza Vocês são tudo louco Vamos conversar com o soldado aqui Marco Que tá sendo meio assediado Sinal de que ele tem missão pra nós Olha só Cipá A missão de noob não pode ser complicada E... Olha só Nelf Grande Nelf Criado real Bem-vindo à garagem de caravanas Nos diz o Nelf Eu sou o Nelf Nos diz o Nelf O que é bastante lógico O importante é que a gente o pôr É melhor do que serviço público brasileiro Vejam só Opa Asas Asas de... De bicho aí Vamos equipar Inventário Que a gente pode abrir com a tecla de atalho I Isso é I ou é L? Nunca sei Se I maiúsculo que é igual a L Sempre me confunde Olha quanto item que eu tô Que isso Poção Poção vermelha Oh Ai já tá no talho Valeu ZemPC E aí Eu equipe com o botão direito Asinhas Agora tem um pombo na minha cabeça E tenho asas de anjo Nas minhas costas Mais missões por favor Nelf E equipamentos Podem ser visuais Eu gosto também Olha o cadete Shoddy Um soldado aí que Tá começando sua carreira Assustado com um cachorro Chamado Totó Elogio Você é um desses aventureiros Coiso Eu não falei É porque o povo tá chamando o Bolsonaro de coisa Mas eu sempre falei coisa É que agora coisa adquiriu um significado diferente do que eu usava Eu usava coisa ou coisa No sentido de it Isso tá muito ruim Tá muito ruim Os comandos Se as setinhas do teclado Descem Pra eu andar Aí dava pra eu usar Z, X e C Pra atacar E esquivar O problema é que só tá funcionando o ASD As setinhas não tão funcionando E o que que tá acontecendo? Vamos ajudar os guardas a enfrentar quem? Deixa eu adivinhar Não é um terremoto que teve na estrada Que tá lá na estrada Tipo um dragão Oh senhor, onde? Madri é o nome dela Comandante da Ok, da Fúria E o resto Jogo, seja mais lento comigo Porque eu sou lento Ela tá cansada de brincar comigo Vamos acabar com isso Não vai acabar não Porque eu cheguei pra ajudar os guardas E vou apertar CTRL Em todos os seus criados Lacaios Minions Que seja E não vai acontecer nada com eles Eita Esses bichos cheios do HP Vejam só Mas aí a gente usa um especial E pronto Ou não, né? Vamos usar um especial que distribui Em área O ataque Ó, tô apertando as setas Loucamente Opa Percebo que eu perdi um pouco de HP HP Para quem não sabe São os nossos pontos de saúde Geralmente uma barra verde Ou vermelha E aí A mina vai nos enfrentar Pessoalmente É isso que eu quero Tô aqui até na posição De reunindo meu poder Super Saiyajin E pá Vejam só E aí? E aí a madria nos diz Mas porque eu sinto que existe uma conexão Uma conexão entre nós Você quer dizer? Acontece muito Todas as mulheres sentem isso comigo É algo natural Nós nos daremos bem Madria Não vai embora não Fica aí Estamos apenas começando A nos conhecer Madria Madria O que é aquele Manolo Tô fazendo ali no chão? Ele não é um guarda Ele é um carteiro Ele tá com umas cartas Nas costas Esse aí também, ó O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, Madria? O que você tá tacando Os carteiros, Madria? Você não é um pincher Madria Você não é Um poodle Madria Você é uma mina sensual Com as asas Com as asas aí de dragão Demônio nas costas Eu tenho as asas Asas de anjo Somos opostos Nós nos atraímos Ou foi tudo mentira? A minha vida foi uma mentira até agora Eu nunca vi opostos se atraindo, viu? E aí elas invocaram um dragão E aí eu tenho que me levantar Mas... Ah tá, esse poder não é meu É a Madria que me deixou Aprisionado aqui Nas magias dela Né? E aí o dragão vai usar um sopro de fogo E me matar Como de padrão Não, não é não? Opa, opa Senhor Odin Oh, eu tô apertando 100 Eu fiquei... Ah, eu fiquei tonto C, C Ai, Senhor Ué C Ah Eu gasto estamina, tá Eu não me lembrava disso Ué Mama, já Tá Pelo visto eu levei um pau Ah Hum Achei que as pessoas ao meu redor iam morrer Mas vendo que elas me levaram um lugar seguro Ou seja, eles estavam vivas também Tô até satisfeito Então tá Tava mais ou menos lembrado dessa parte do jogo Uma história interessante Fica ainda mais interessante se você tiver um pombo na sua cabeça Jody Grande Jody Cê venceu o dragão? É isso? Tente E aí abandonaram a mina pra trás E eu preciso me voluntariar para resgatá-la Tô indo O quê? Um dragãozinho? Já assisti Shrek, pá Sei que dragões são boas pessoas no fundo Boas criaturas Boas coisas Eu não sei Ai, ela já tá na posição, mano Já tá na posição Agora vamos ao especial Não dá muito certo Vamos a outro especial Ah, a gente tá cheio da vida, né Isso tá muito easy mode Me recordo de haver morrido umas centenas de vezes lá jogando o Closed Beta Vamos usar uma esquiva Um dash Você está bem, mina Ai, você me salvou Pesegne É isso o nome dela? Não era o nome dela no Beta Eu não tô lembrado É tudo tão novo para mim Se a questão é MMORPG Eu tenho que jogar pelo menos umas Dez vezes Criar uns dez personagens aí Pra começar a me sentir Seguro Do que tá acontecendo A Guiné-Oroca Online até hoje Eu não sei o que tá acontecendo naquele jogo Não entendo se quando a gente renasce A gente volta a ser criança Ou se não Às vezes eu imagino de um jeito Às vezes de outro Depende da história do personagem que eu estou fazendo O chão está tremendo, é isso? Eita É o dragão? Quero uma revanche contra ele Espalúdico Mega Madron Então tá Matamos os madronzinhos Agora vamos matar o madronzão Não tem lá Grande poder, né? Tranquiloso Só tem tamanho Olha só Vejam só Eita O que foi isso? A prova de que tamanho Não é documento Era pra eu estar acertando ele Eu não me preocupei Com essa magia que ele usou Porque eu vi que tava fora da área de Alcance Terra Só que ele também está fora da minha área De Alcance Terra Ele morreu ou eu morri? Eu morri Não era pra eu morrer num hit Ah Eu tentei Eu tentei sair da área de Feito da Magia Me salvaram de novo? Todos estão a salvo graças a mim Que alívio Eu sempre morrendo Mas sempre salvando o dia, né? Que bom Somos heróis Meio atrapalhados, sim Mas ainda heróis Tô com os olhos fechados Porque eu não consigo ver nada Porque seus olhos estão fechados Poxa, eu achei que era uma mina falando comigo Um cara mal bruto E eu continuo com o pombo na cabeça Entendi O pombo derrotou o dragão E o pombo derrotou também o Megatron lá Então tá Agora tudo faz sentido Sim, estou sendo muito cuidadoso, senhor capitão Guarda Frey Próxima missão Uma audiência com a Imperatriz Vejam só Hum Tô mais ou menos lembrado dessa mina Pelo que eu me recordo Ela é o que restou da essência da deusa do bem lá E pá Tom se escondizando Será que essa mina tem essa Irivi? Ela nos diz que nossa reputação é conhecida Por explodir cidades, eu imagino, né? Você pode ser exatamente quem precisamos Ministro Carl Com tanto respeito, não vamos precisar dele Olhe para ele Ele com seu cabelinho Que aí? Interessante, logo no início do jogo A Imperatriz já ouviu nosso nome Conhece nossa reputação de aventureiro Imagine quando estivermos no último nível Você se fortaleceu, meu herói Espero ouvir muito mais histórias grandiosas sobre suas conquistas Uau Nem eu tô sabendo dessas histórias das minhas conquistas Foi tudo o pombo Peguei esse pernilongo Não, não peguei O que aconteceu aqui? Eu tava distraído Tinha um pernilongo aqui Onde que estamos? Quando que viemos para esse castelo imenso? Ai, senhor Odin Por que eu não paro de invocá-lo? Apesar de você não ser o deus do mundo Maple Acho que o problema é que eu não sei os nomes dos deuses do mundo Maple Ou são só aquelas duas deusas mesmo? Mas eu não sei o nome delas também Gilgashi Tipo, Gilgamesh, né? Só que... Mulher? Eita, não é mulher É só um... Um coreano Entendi Entrando Que missão que a gente tá fazendo? Oh, se não é o Jody O Jody está em todos os lugares Isso me cheira a conspiração Se pá que o Jody é o vilão final do jogo Ó, já tô adiantando Um spoiler aqui Ter cabeça de alce pendurada na parede Dá um ar de masculinidade Só que não quando os alces têm narizes vermelhos Tipo o Rudolph Aí, aí não, hein? Aí não Ou... Ou dá Porque o Manolo que trabalha aqui nesse escritório Com certeza é muito mal, né? Pra bater o Rudolph Duas vezes, inclusive É, ó só Nunca mais vai ganhar presente de Natal esse senhor Ou senhora vai saber Senhorita? Senhorito? Coisa? Não sei, não sei Talvez o Jody tenha nos dito É, não precisa de atenção, né? Porque aí apareceu um homem mascarado Já fiquei? Tá o homem mascarado aí Ó o vilão aí O que 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 tá acontecendo aqui? Porque... O que que tá acontecendo? Esse é o Jody? É o Jody nos contando a história do homem mascarado Que tava tentando tirar a comida da máquina aí sem pagar isso Tem que ser morto? Tem que ser morto O homem mascarado Tem que ser morto Demais Tem que ser morto, ressuscitado e morto de novo Depois, ressuscitado e morto De novo Pena de morte três vezes Pra quem roubar salgadinho da máquina de salgadinho Tá me entendendo Tá me entendendo Sim, sou o faxineiro Tem que ser morto quatro vezes Ai, ai, ai O jogo faz uma música dramática Aí dá zoom Sou o faxineiro Tem que prestar mais atenção nessa história Ou não, né Vai que é Lixo Como a maioria das histórias dos MMORPGs Vimas frustrado aqui Aí o Jody Mal inocente Sim Faxineiro Um cara mascarado Vestido todo de preto Com lâminas nas mãos e tudo mais Jody Aquele homem mascarado Obviamente está tramando algo, Jody Opa, dá experiência isso aí Isso que é importante Quer saber de algo? Vou encerrar este vídeo por aqui Quero que ele seja rápido, enxuto Concentrado nessa profunda narrativa Que nós experimentamos hoje Muito obrigado a você Por me acompanhar em mais momentos tão especiais Nos vemos no próximo vídeo Eu espero e como sempre Continue upando Porque eu vou continuar Resuminho A gente brotou aqui no mundo Maple A gente estava onde? A gente estava tipo no céu A gente explodiu tipo um Nexus Sabe? Tipo do League of Legends E aí pá A gente estava na cidade Na verdade a gente sempre esteve na cidade Somos cientistas Temos nosso próprio laboratório Onde temos um reator lá Que fornece energia elétrica para a cidade E aí as inimigas atacam o nosso laboratório A gente explode nosso próprio reator A gente explode a cidade junto O prefeito nos dá uma multa Que a gente não pode pagar Um indiano Aparece dizendo Eu pago E a gente trabalha para o indiano Desde então Vivendo aventuras E temos um pombo na cabeça So